Palavras, olha a gente quer registrar aqui também a presença de José Augusto do posto José Augusto, olha, não é esquecimento, viu? É porque muita gente Por favor, faça esse presente aqui em cima do trio, tá bom? Com toda a nação 55 É 55, não é nada! Olha, antes de eu chamar uma das estrelas dessa noite Eu vou chamar aqui o senhor Sede Bernardino Ele que vai aqui fazer umas trovas pra animar a galera, tá bom? Então por favor, Sede Bernardino Faz favor aqui, homem Boa noite O senhor vai falar com a galera? Sim, vai falar com a galera Vou falar Boa noite Boa noite pra todo mundo Para homem, mulher e menino Finalmente pra todo povo Falou em José Bernardo Oizé Bernardo de novo Boa noite pra todo mundo Homem, menino e mulher Na mente pra todo povo Inclusive a juventude Deus me deu minha saúde Oizé Bernardo de novo Em cima desse palanço Se encontra o nosso prefeito O senhor José Belês E também o padre Jumar Olha que coisa boa Faz o José Bernardo falar, não é? Não é verdade? Ao senhor padre Jumar Eu devo meus parabéns Porque se ele me respeita Eu considero ele também, né? E disse que a pior coisa do mundo É esperar por ele que vem, né? E o padre vai estar aqui junto com a gente Então a nossa paripiranga Tá tudo correndo bem Precisava de um prefeito E esse prefeito ela tem A ser um menino jovem Nosso prefeito Geóge Não vai perder pra ninguém Nosso prefeito Geóge É coisa da natureza Geóge, você gosta da limpeza E o povo gosta também Todo mundo ainda lembra No dia que o Geóge chegou A rua cheia de areia Porque o outro deixou Por obra da natureza Geóge começou a limpeza E a coisa piorou Até o povo de Paripiranga Parou um pouco pra pensar Só bota o lixo na rua Quando o lixão vai passar Que coisa maravilhosa Uma cidade cheirosa Quanto é bom pra se morar Então aqui em cima desse palante Se encontra o nosso prefeito Com o seu vereador Para mim é um prazer E ver vocês todos dizer Que todos eles ganhou O povo também tem o dizer Que onde está a galinha Está o espírito Então quem são os espíritos? São os vereador E então os espíritos Cê nos veem a todos Eu vou botar Esse espírito Cê acha que é de direito? É encostar o espírito Bem na frente do prefeito? Vocês é que sabem Eu que não vou dizer não Eu é que estou pra lutando Então para lá falar a verdade Falou em José Bernardo José Bernardo sou eu Que só deixa de falar Quando a galera gritar José Bernardo morreu Mesmo falando em vaqueio Sou eu José Bernardo Sempre montei o cavalo Para viver em Tanger no Gado Mas cumprindo a minha sina A união das meninas Que é de mim Do meu lado Tá aí então Muito obrigada José Bernardo Olha Queremos agradecer também A presença de Edilson Do Porto Laiana E também de Adelma Da Santa Irmóveis Por favor Querendo se fazer presente Ali no nosso trio A gente também agradece A presença Tá bom? Agora chegou a hora De uma estrela Estrela essa Que ficou dentro de Paripiranga Durante alguns anos Que cuidou Das nossas crianças Cuidou da nossa religião Cuidou do nosso povo Foi candidato a prefeito Isso E hoje Ele está aqui Com a gente Vai falar Com todo o povo De Paripiranga Com todo o povo De Conceição de Campinas Ele Que é carinhosamente conhecido Como Padre Menininho Por quê? Por ser pequenininho Padre Gilmar Por favor Venha falar Com esse povo Padre Gilmar Boa noite Boa noite Meus irmãos Irmãs Queridos amigos E amigas Quero De início Agradecer A todos Que me acompanharam Na eleição passada Agradecer Aqueles que agora Me acompanham E também Aqueles que não puderam vir Mas que ainda É tempo de pensar Sou cidadão Para impedir-se E como cidadão Tenho que exercer A minha cidadania E dentro Dos candidatos Escolhi Jorge Que conheço Desde pequeno Não é de hoje Que conheço Jorge Muitos anos Desde pequeno Na catequese E escolhi Jorge Porque ele Apresentou Na sua visita Um projeto Político De governo Com sinceridade Dentro da realidade Do nosso município Não estou preocupado Com o falatório Com as mentiras Não estou preocupado Vocês bem me conhecem Quando eu entro em uma coisa Eu não tenho medo de ninguém Só de Deus Eu não tenho medo E não estou preocupado Primeiro Porque a boca fala Daquilo que o coração Está cheio Se as pessoas Só tem isso no coração Só pode falar Que não presta Estaria preocupado Estaria preocupado A quem entregar O cuidado De vocês O cuidado Desse município Que eu tanto amo Que está dentro Do meu coração Por isso Nesta noite Aqui em Conceição De Campinas Onde Tenho as minhas raízes Venho para dizer Que voto em Jorge Também Peço aos amigos Esse voto Respeito A liberdade De cada um De escolher quem quiser Mas também peço Que me respeito A minha escolha Livre E democrática Não sou homem Como vocês viram Desde a política Passada E falar mal De nenhum candidato Não falei Na política Passada Não falo agora também Porque Todos vocês conhecem A vida De cada um Como eu conheço A vida de todos vocês Então Cada um se respeita Com liberdade Com honestidade E Jorge fez um bom trabalho Cuidou bem do nosso município Então É de Jorge Que eu voto E peço O voto Muito obrigado Falou Padre Gilmar A A A A A